Teremos um novo jogo da Supercell e agora tá confirmado, galera! E aí, Clashers! Beleza? Bruna Clashinária, mais um vídeo pra vocês E o que era apenas um indício Uma suspeita lá do Twitter se confirmou, galera Após várias imagens, várias fotos Da galera, alguns youtubers lá na Finlândia Dentro de uma mina, fazendo uma zoeira Agora foi confirmada Por que, galera? Você tá vendo agora, aí na tela, rapaziada Essa imagem, Brown Stars, galera Este é o novo jogo da Supercell, galera O novo jogo da Supercell A gente não tem tantos detalhes assim Mas sabemos que é o novo jogo da Supercell, galera Bom, é o seguinte Eles vão fazer uma live hoje Às 13h aqui do Brasil Então, 13h aqui no Brasil Vai ter uma live Eu vou deixar o link da live aqui embaixo Na descrição E a gente vai conhecer o jogo Nem eu, que sou parceiro da Supercell Conheço o jogo ainda Nenhum brasileiro conhece o jogo ainda Então, temos que ficar ligado Eu já tô ligadinho aqui Desde as, ó, são 8h30 da manhã Eu já tô ligado Porque o negócio vai, com certeza, ser muito louco É da Supercell É muito louco, com certeza Então, fica ligado Vamos acompanhar juntos Essa live Neste canal Que tá aqui embaixo O link O Brown Stars É o novo jogo da Supercell Então, fica ligado E vamos ver como vai ser isso daí Mais tarde eu trago mais novidades pra vocês É isso daí Um abraço É nóis Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me